Oi, seus filhinhos, a gente veio aqui no Dance Words, em que o nosso objetivo é sobreviver ao máximo possível que monstros nós perseguem. É isso aí, Rafinha. Bora lá, então, fofinho. Bora, gente, trabalhar! Que medo! Ô, Gatão, o que você é? Você é tipo um papel, velho? Ele não está me vendo. Eu sou um lencinho de fazer narótio. Tá, a gente vai ser aberto aqui uma vez. Só que você... Só que... Só que olha... O que você está falando? Socorro! Ó o monstrinho aí! Foz do monstrinho! Corre, Emily! Corre, corre, corre! Tá, para onde eu vou agora? Gente, eu estou enchendo esse negócio aqui há umas três horas já. Estou enchendo aqui também. Ele continua te seguindo, Emily. Tá, Emily! Pronto, gente! Ele está te seguindo, Dudu. Um já foi, tá? Não! O quê? Foge, 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 foge! Dudu, corre! Como que ele me puxou de tão longe? Não sei não, viu? Galera, tem outra máquina aqui comigo. Aí eu vou fazer. Eu estou com uma vida só. Esses monstros estão muito apelões. O quê? Gente, eu e o gatão estamos fazendo as últimas máquinas. Boa, galera. Boa, vamos embora. Vem, Popom. Vem para mim que eu vou te dar bush para nós ir embora logo. Calma, 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 calma. Estou fazendo a máquina. Eu errei, eu errei! Deixa que eu faça, Popom. Ei, Popom. Não, eu sou bom. Você errou, Popom. É que eu estava olhando o gatão, que ele é feio. Daí... Por que você é um lencinho de limpar o bumbum, gatão? Eu? Não é a gente limpar o bumbum, é a gente limpa dar ótimo. Ai, ai, monstro, monstro. Todos prontos? Bora, para, 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 para. Vamos, vamos, vamos. Bora, para, para, para. Corre, gente. Eu vou entrar. Pronto, estou aqui no elevador. Gatão, socorro! Ele te pecheou. Para, 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 para. Socorro! Não vai dar tempo. Boa, todo mundo só para me ver, monstro é a sua primeira partida. Que bomba de fumaça, que legal esse poder. Eu não tenho dinheiro. Eu queria muito esse kit de saúde, só que eu não tenho dinheiro. Eu também não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para nada. Você é um lencinho bonito. Eu sou um lencinho bonito. Sai daqui. Eu posso usar sua nariz? Não pode, não. Sai daqui. Vai embora. Eu achei legal. É bonito o seu cabelo. Vamos lá, vamos lá. Bora, gente. Bora. Vontade até de puxar. Ah, não. Vocês não vão falar que já tem um monstro me seguindo. Ah, já tem um monstro me seguindo também. Tem uma máquina aqui. Já vai nela que eu vou lá. Pega, pega, pega para você. Socorro! Nossa, é até andando essa bichinha rápida. Você é louco. Quem vai ser a primeira vez a ajudar aqui? Gatão, ajuda ela. Gatão. Mas já tem um bicho em mim, velho. Quem está aqui? O Rafinha. O Rafinha, me ajuda. Gatão, não. Para cá, não. Corre, Gatão. Não tenho conseguido. Você pega. Gatão, leva ele para lá, que daí eu estou mexendo nessa máquina aqui. Não, Emily, sobrevive. Eu só tenho um pinta. Galera, traz para perto de mim, que eu vou levar eles para dar uma voltinha comigo. Ai, estou com uma de vidas. Gente, relaxa que eu estou cuidando aqui. Errei, errei. Ai, meu Deus. Pode ficar tranquilo, tá? Tudo bem. Mais uma máquina completa, gente. Mais uma aqui também. O Rafinha está fazendo uma aí? Eu estou fazendo. Eu estou, meu socão. Eu não estou encontrando mais nenhuma máquina. Eu estou fazendo a última, gente. Relaxa. Gente, eu estou tentando conseguir o máximo de fita possível para eu conseguir comprar alguma coisa na próxima lojinha. Boa. E se alguém faleceu? Eu morri. Ah, não, Emily. A gente perdeu a Emily. Onde que estava a última máquina? Aí, boa. Abreu. Bora, gente. Vamos, vamos, vamos. Vai logo para o elevador. Vamos, galera. Rápido. Corre para o elevador. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Não morre. Vai, Pampão. Boa. O homem que não morria. Nossa, o Rafinha aí, o Pampão está com um de vida. Oba. Tudo bom, Gatão? Oi, Gatão. Tudo bem? Não, pera. E aí, meu brother. Tudo bom com você? Esse não é o Gatão. Eu sou o Lencinho. Gatão, esse com certeza não é você. Quer dizer, não é eu, não. Então, Gatão Veio. Veio é você. Ela é uma faxineira. Então, consegui ser stealth e eu cheguei nessa máquina aqui. Gente, eu vi um Gatão fake. Rafinha, não chega perto. Achei que você ia chamar de feio, já ia ficar triste. Nossa, que susto. Quem chegou aqui? É feio, ele é mesmo. Fica quieto aí, cachorro. Você é azul, velho. Você parece... Ah, eu morri, é verdade. Pampão, você veio junto comigo? Como que você morreu, velho? Olha o meu primo aqui. E agora, gente, onde que está a última máquina? Vocês já estão fazendo... Eita, a faxineira está logo aqui. Eu preciso passar rápido. Tá, passei. Eu estou procurando ela. E... Raphinha, por favor, a gente está fazendo ela. Vixe, a faxineira está aqui. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vamos, Rafinha, vamos. Boa, Gatão. Boa, Rafa. Ah, não. Você perdeu mais um dos nossos amigos. Doce escondido? Nada de útil. Esse doce escondido só abaixa toda a detecção. Ai, eu vou comprar. Olha, eu vou comprar nada aqui que eu preciso de alguma coisa que cure. Mano, o vermelhinho está aqui, Dudu. O vermelhinho está aqui, Dudu. E ele está indo aí. Ah, não. Ele está indo na minha direção. Ele está muito indo na sua direção, Dudu. Muito. O vermelhinho não é perigoso. Ele sabe que eu estou aqui. Não é possível. Rafa, ele é extremamente perigoso. Ele te persegue quase infinitamente. Ah, ele está me perseguindo. Não, não. Ele nunca para. Acredito. Boa caminhada, Dudu. Passa perto de mim que eu te dou boost de velocidade. Eu consegui, eu consegui. Meu Deus, Dudu. Mas aí não é infinito. Tem um bicho ali. Só que eu estou atrás da janela. Oi, gatão. E aí, tudo bom? Estou indo fazer outra maquininha, hein? Mano, o vermelhinho está aqui perto de novo. Pronto. Eu terminei uma máquina. O vermelhinho. Cuidado com o vermelhinho. Ele é chato. Eu estou vendo o gatão ali. Ah, tem uma outra máquina aqui. Ela está metade feita já. Então são essas duas que faltam. Fica pertinho que aí a gente pega a bucha e vai embora. Estou esperando lá no elevador. Terminei. Já estou indo para lá, gatão. Está bom. Ah, não, não, não. Não, pera, o monstro está me seguindo. Eu não vou ir para o elevador tão cedo. Dudu, passa pertinho aqui. A gente vai junto. Calma aí. Eu acho que vou conseguir. É só você terminar que eu entro no elevador. Boa. Corre. Já estou no elevador. Cheguei no elevador também. Boa. Vai, gatão. Vai. Corre, corre. Boa. Ufa. Tá, todos nós conseguimos. Papias, deixa o like e se inscreve no canal. Meu amigo. Aí é que ficou complicado. E esse monstro de novo, não. Toma cuidado com esse monstro aqui no meio, gente. É só não pisar em um desses negócios vermelhos e vai dar tudo certo. Perfeito. Tem que pisar no negócio vermelho. Eu vou pegar isso para poder ajudar meus amigos. Eu tinha um docinho. Lê o que o docinho faz antes de usar ele, Rafa. É o docinho escondido. Você consegue ficar mais stealth quando você está com ele. Tá, consegui fazer um. Falta só um. Falta só mais uma, fofinha. E eu já estou nela. Boa. Ah, não. O bicho me viu. Fofinho, me diz que você está bem. Rafa. É, fofinhos. Agora a gente tem que sair melhor. E tomara que o Fofão não morra na segunda rodada. É. O Fofão? O Fofão. Fofão. O Fofão não morra na segunda rodada. Bora, 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 bora. Bora, bora. Agora é speed run. A gente já sabe como funciona. Não pode morrer. Alguém quase fez speed run de tomar dano aqui, mano. Deixa eu pegar os dois. Quem que já veio na máquina que eu ia pegar? Eu. Ah, Fofão. Tinha que ser você, né? Catou. Gente, alguém tomou uma mordidona. Galera, evita o máximo de morrer, vai. Corre, gatão. Socorro. Nossa, agora as coisas habilidades que eu comprei vai ser muito mais rápido do que eu conseguir fazer tudo. Ah, não, 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 não. Por que você vai trazer o bicho para mim? Emily. Emily. Oi, 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 oi. Está vendo, né? Tá, voltou, voltou. Voltou. Vendo o quê? Vendo o quê? Quem que está sendo perseguido por um camarão? Não, eu, não. O gatão me enxerga nada, meu. Quem que está sendo perseguido por um camarão? O bicho estava no escuro, velho. Eu. É você, Rafa. É você passar o bicho para mim e tomar a mordida para ele, Rafa. Sim, é melhor você. Gente, falta só uma máquina. Oi, gatão. Tudo bom? Vamos correr um pouquinho. Eita, está caindo aí, Emily. Vamos. Ah, não, tem dois bichos. Eu estou aqui no último, galera. Eu vou fazer ele aqui rapidão. Mas já. Sim. Que rápido esse menino, muito rápido. Olá, tudo bom com você, Dudo? Olá, senhor. Você gostaria de ir embora logo? Yes, sir. Sim, pô. Pera, eu estou muito lento. Bora, 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 bora. Bora, galera, corre para o elevador, corre. Está chegando, está chegando aí. Óbvio, escapando. Toma cuidado com o bicho. Não, não, tentei no elevador. Não, eu tomei uma mordida no último segundo. Não, tu, 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 um coraçãozinho. Eu estou com três. Eu não vou comprar nada, não. Tudo ruim. Eu vou comprar... Tu, tu, tu. Cronômetro, instruções, cronômetro. Cara, as instruções é boa, viu? É nada. A gente já tem a coisa lá. Não sei o que é o cronômetro, então eu vou comprar o cronômetro. Mano, eu estou com dois de vidro porque dois bichos rucham em mim. Bora, bora. Go, 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 go. Sim, bora. Vamos. Olha isso, mano. Os leão de item. Era muito rato de loot, velho. É os leão de item, mano. Ih. Ixi, tem uns bichos loucos aí. Ah, não acredito que o bicho já me viu. Ah, saiu ufa. É o gatão rato de loot? O que é isso? Peguei, foi tudo, rapaz. Oi, Rafinha. Olá. Tudo meu, tudo meu. Ih, ih. Já achei, gatão, me ajuda. Já ajuda, o que você quer? Ah, não, tem um boxe boom me seguindo. Um boxe boom? Tem um zumbi aí, tem um zumbi aí, gatão. Ah, não, pelo amor de Deus, não quero. Ah, já estão fazendo aqui, boa. Sou eu. Meu Deus. Ai, sai daqui, bicho feio. E se ele fosse bonito? Segui fazer um. Boa, Rafa. O segundo já está pronto. Olé. O terceiro está pronto, falta só um. Corre, caixinha, corre. Ai, meu Deus do céu, uma caixinha falsa. Ai, eu estou quase chegando nesse último. Sai da capinha. Gente, cuidado. Ai, me ajuda, galera. Cadê o último? Eu quero porque vocês têm que deixar para mim que eu tenho só 30 de vida. Eu sei onde que está o último. Eu achei o último, só que o bicho está aqui comigo também. Oi? Oi, pampão. Mano. Alguém morreu. Alguém virou lanche. É, fofinho, já desista. Esse mundo dos dentes está muito difícil. Oi, fofinho. Se eu estiver aqui no Dentist World, só que eu vou desbloquear um personagem novo. Eu também vou estar desbloqueando meu novo personagem. E eu já sei exatamente qual que eu quero desbloquear. E vai ser o Roger. Prontinho. Já comprei ele e agora já estou equipando. E, fofinhos, eu vou comprar a Tisha. Porque ela é muito boa. Porque ela deixa super rápido. Ah, não, mano. Por que eu estou sabendo que a gente entra e tem que aparecer esse gatão gigante aqui? Ah, Dudu, olhe para os meus músculos. Sou forte. Escolhi a Tisha. Boa, agora nós temos duas Tisha e um Roger, que sou eu. O Roger, ele é bom porque eu vou conseguir o dobro de pesquisa para os personagens. Isso significa que vai ser mais fácil de eu conseguir pesquisar personagens. Partiu. Senhores, vamos ruxar. Sem embora. Falou. Nossa, você já deixou a gente ir rapidão agora logo no começo. Que da hora. É muito bom, mano. A gente já corre tipo tudo. Toda fase. E a minha máquina já está 50%, hein? Boa, Rafa. Tem uma bomba de fumaça. Uau, isso é interessante. Rafa, tem um bicho me seguindo. É a Poppy. Toma cuidado. Corre, fofinho. Não vai ser pego logo no começo. Você não pode perder uma vida. Rafinha, corre. Eu te ajudo, fofinho. Vem. Poppy, ignora esse pedóiro aí. A minha carne é mais gostosa. Temos uma máquina pronta. Rafa, não. Eu estou tendo... Mano, por que? Aí ela olha para mim. Não, eu perdi uma vida. Ixi, alguém foi mordido, hein? É, mas eu pelo menos só viro, Rafinha. Boa. Comecei a tramar aqui, né? Vou conseguir... Ah, quase que foi amarelo. Ah, como você me viu, bicho ruim? Amarelo. Tá. Gente, por que eu tenho que ficar distraindo os bostros? Rafa, toma cuidado que o bicho está indo na tua direção. Mais uma máquina pronta. Rapaz, mas tem loot nesse jogo, hein? Olha, começando outra... Gente, não tem ninguém jogando de pop, né? Talvez, talvez. Ó, gente, eu do nada fiquei bugado na máquina, que eu não conseguia sair dela e agora estou saindo de vida. Ah, não, fofinho. Tá, isso é um problema. Gente, vamos ruxar as máquinas para nós fugirmos. Rafinha, deixa eu fazer, Rafa, rápido. É eu? Deixa eu fazer, eu tenho a chave. Ah, faz aí. Pronto, bora. Chega perto de mim, bora. Vai, 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 vai logo. Nossa, isso me salvou muito, mas a minha estamina vai acabar mesmo assim. Ai, rápido, mamina. Não, Dudu, corre, corre. Cheguei lá. Bora, bora. Vamos, gatão, rápido. Corre, Dudu, corre. E cheguei. Vai, tua vez agora. Aí. Nossa. Mano, esse meu personagem novo é muito lento. Não, tadinho. Gente, tem um botão. Botão de agitar? Esse daí parece ser muito legal, só que eu estou muito pobre para comprar alguma coisa. Eu também, não consigo pegar nada. Vou comprar um chocolate. Boa. Esse item deve ser raro, ele deve ser mó útil. Uhum. Pena que a gente não pode comprar. Ixi. Tá, agora eu vou ter que tomar muito mais cuidado, porque eu só tenho 100 de estamina. Mano, alguém jogou uma smoke ali, velho. Tá, toma cuidado para não morrer, galera. O Caixinha está atrás de alguém, corre. Oi. Aí, você trouxe o bicho para mim. Caraca, eu não acredito nisso. Rapinho, eu pensei que a gente era irmão. Mas eu estava com um de vida. Eu também estou com um de vida. Comecei uma máquina. Nossa, mas pelo menos para compensar, ele é muito rápido para fazer máquina. Ah, não. O Boxe Bull está me seguindo. Ô, Dudu, agora faz sentido as skills desse jogo. Então, a gente tem que farmar o que falta no boneco. Exatamente. Ah. Eita. Alguém morreu. Alguém 100% morreu e se chama Dudu. Ah, estou morrendo. Alguém 100% morreu e se chama Rapinho. É, porque essa primeira rodada não deu certo. Vamos para a próxima. Ai, eu não vi esse monstro. Ele estava logo do lado da máquina, filho. Eu já perdi uma vida. Como ele tem uma máquina. Vamos para a próxima. Eu estou quase terminando uma máquina aqui também. Ufa, ainda bem que a Tixinha não veio aqui. Ah, ela veio. Mais uma máquina completa, gente. Ah, não, 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 não. Passa ela para mim, não. Cuidado, cuidado. Dizia. Beleza. Tá, deu certo. Ih, alguém está... Rapinha. Corre, corre, Rapinha. Vai lá, vai lá. Te dei speed. Vai embora. Corre, fofinho. Essa é a tua habilidade de speed. Essa tua nova habilidade, ela vai ser muito útil. Aí, estou fazendo uma máquina, hein, gente. Vamos lá. Eu estou fazendo outra. O bom do meu personagem é que ele consegue fazer as máquinas muito rápido. Isso é muito bom. Tem um camadão perto de mim. Ah, ele me viu. Ah, não, Rafa. Ih, deu ruim. Tá, a Tixinha está limpando aqui. Corre. Esse bicho é muito troll, mano. Eu vou terminar a máquina aqui. Estou no finalzinho dela. Só falta uma máquina. Vai lá, gatão. Se prepara para fugir. Eu já estou aqui perto. Bora. Corre, gente, para o elevador. Rápido. Bora, 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 bora. Ah, não, Rafinha. Corre. Estou aqui. Boa. Tá, agora só falta o gatão. Ih, gente. Rafinha, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a bandagem. Ah, eu não tenho o suficiente. Eu também não. Eu tenho um jumper cable que eu peguei, mano. Tá, mano. Eu não queria muito esse band-aid. Tadinho, Dudu, meu Deus. Dudu, se liga na velocidade que eu vou terminar uma máquina. Eu vou te falar a hora que eu começar ela. O jumper cable é muito broken, mano. Você não está ligado. Vamos aproveitar essa velocidade de boost aqui. Olha outro jumper. O que o cabo jumper faz? Ele completa 50% da máquina, eu acho. É, quando você já estiver fazendo ela. Dudu, se liga. Vou começar agora. Se prepara. 3, 2, 1 e comecei. Tá. Acabei. O quê? Você terminou muito rápido. Mano. O que é isso? Você não tomou uma mordida. Corre, Dudu. Não, Dudu, não. Mas esse bicho é sinistro. Mano. Dudu. O que foi? Esse espelho aqui. Ai, Dudu, o que é isso? O que aconteceu? Ele é muito assustador. Ele me deu dedo. Rafinha, cadê você? Mano, tinha uma garrafinha no chão. Fui pegar ela. Do nada, ela quebrou e nasceu um bicho com um raio laser e me metralhou. É, galera. O monstro pegou a Rafinha de surpresa. Então, a gente vai tentar uma outra vez. Agora, a gente tem que chegar do mínimo na... Décima fase. Oh, my God. Beleza, gatão. Ah, a gente vai conseguir porque agora o Rafa tem trinket, hein? Não tem como a gente perder. Mano, olha a velocidade que nós cita quando o Rafa usa, mano. Meu Deus, a gente fica muito rápido. Meu Deus, é uma mãozinha. O quê? Mano, é a mãozinha. Ela está subindo. Cuidado, a mãozinha. Mano, mano. Meu Deus. O que é? A mãozinha. Ah, não. Essa menina dá cauda, não. Ai, ela... Nossa. Eu achei que era mãozinha porque ela estica igual mãozinha faz. Sim, ela dá uma caudada na pessoa. Ai, mano, ela é muito forte. Eu vou me arriscar para pegar as moedas. Tô nem... Ih, deu certo. E eu estou fazendo uma. Cuidado, ela está voltando. Ah, eu também me mordei dinheiro no meu bumbum. Mano, ela está muito brava atrás de você. Não para de correr, velho. Tá, ela parou de me seguir. Boa, Rafainha, você está fazendo aí. GG, eu vou começar a fazer aqui também. Achei uma máquina, vou começar a fazer também. Mano, se ela me fechar aqui onde eu estou, já era. Eu morro, velho. Fiz. Boa, Rafa. Como que eu desvio do ataque dela? Não dá. Você tem que, tipo... Não, não, não. Você tem que estar atrás de alguma coisa. Você tem que estar atrás de alguma coisa e já torcer para você conseguir dizer. Você tem, tipo, um segundo e meio, dois segundos para desear. Pronto, eu fiz uma máquina aqui. Vou terminar uma já. Sai daqui. Boim. Só falta uma, galera. Tá, a menina da cauda está comigo, gente. Rapaz do céu. Ela está subindo a escada. Achou boa, Rafa? Boa, Rafinha. Está estranho. Cara, tem duas máquinas nessa sala aqui, doideira. Deixa eu ver se está safe. Mano, a menina da cauda está aqui e Jesus, ela está no meio. Galera, toma cuidado. O coquinha está aqui em cima. Eu não sei o que ele faz, eu não quero descobrir. Ele só corre atrás de você. Ele corre muito. A cauda está aqui em cima. Ai, mano, para de me seguir, velho. Gente, estão prontos? Estou. Sim, vambora. Boa, Rafa. Corre, fofinho. Ufa. Cadê o Rafa? Galera, o coquinha está aí, cuidado. Eu estou tirando com o coquinha aí. Bora. Boa. Ufa, gente. Essa foi por pouco. E eu tenho bastante dinheiro. Boa, Rafa. Boa, e agora você consegue comprar a bandagem. Aí. Compre a bandagem, Rafa. Comprei uma bandagem, se eu precisar. Beleza. GG, galera, estamos bem. Estão prontos? Uou, super boost de velocidade. Ó, o cara da caixa está aqui comigo já. Mano, o machadinho está no meio. Tá, é só tomar cuidado com ele. Não é tão difícil lidar com ele. Tem duas máquinas aqui onde eu estou. Vou fazer as duas já. Duas garantidas. Ah, mano, o carinha da caixa está comigo. Meu Deus. Não me vê, não me vê, não me vê, não me vê. Ele me riu. Não. Tá, estou tranquilo. Mano, ele não para de me perseguir. Mano. Não. Calma. Ai, eu estou na maior fuga da minha vida. Acabei uma, estou indo para a próxima, galera. Também uma mordida. Vou terminar uma. Como que ele... Ele conseguiu... Hã? Só vai faltar uma, então, Rafa. Tá, ele passou. Boa. Terminei. Boa. Procura mais uma, galera. Eu já vou terminar uma aqui também. Eu achei um... Ah, um bicho. Eu achei uma. Rafa, cuidado. Usa a tua bandagem. Usei. Uma máquina concluída. GG, vamos embora. Use esse item para aumentar sua regeneração de energia. Vamos lá, Rafa. Cuidado com o bicho. Em 150 por 15 segundos. Rafa, sai daí. Corre. Você não pode fazer barulho dentro da área dele. Gente, 10 segundos. Vamos, Rafa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mas como que ele pegou, Rafa? Ah, fofinhos, essa partida está muito difícil. Então, esse é o meu novo personagem, Tisha. Olha, seus fofinhos, a gente estiver aqui no Benzo Wars para ficar o mais rápido possível. Que nem o Flash. E agora, o Rafinha vai comprar o fim em que toda vez que a gente terminar uma máquina, ele vai ficar mais rápido ainda. E para a gente conseguir ficar com o máximo de velocidade possível, o Pampão, o Rafinha e o Gatão vão estar jogando de Tisha um personagem e que quando usa habilidade, fica mega rápido. E eu vou estar jogando como esse bolinho. Hum, toso o bolinho. Não é, Gatão? Você é um bolinho bonito, você. E eu vou estar jogando como esse bolinho para ajudar o Rafinha a conseguir mais vidas. Galera, tem 5 segundos para deixar o like. Vamos orar. Quem tem esse tempo na tela para deixar o like? Gente, vocês não seriam que deixar o like é tempo. Olha, esse desafio foi muito difícil. Mas quem não deixou ainda dá tempo. Ah, 8. Gatão, por que que eu estou saindo? Eu vou ser preso aqui, Gatão. Não, 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 Gatão. Gente, eu estou sozinho, Gatão, Eduardo. Ah, oba. Bom, Gatão, eu vou mudar a música e você vai abrir os olhos e vai querer se levantar. Se você for comprar Robux, usa o código do do beteiro com o zero no final. Assim você vai apoiar a família beteiro. Valeu, fofinhos. Oi, gente, são bolinho gotoso. Que bolinho gotoso? É só bolinho gotoso. E pera, gente, olha a velocidade que nós já estamos. A gente está muito rápido, galera. Meu Deus, eu já estou do outro lado do mapa. Eu vou ser maquinita, mano. Ah, não. Não, não. Ai, eu já estou sendo perseguido por Monster porque eu errei a habilidade de verificação. O único ponto ruim do meu personagem é que, para mim, conseguir fazer essa habilidade de verificação é quase impossível. Porque é muito pequenininho. Calma, Pompão, só eu. Ah, tudo bem. Terminando uma máquina. E eu completei uma maquinita. Boa. Ó, gente, se começar a ser perseguido por um monstro, já sabe, vocês têm uma habilidade que vira um flash. Ah, o Pompão naturalmente tem essa habilidade. Ele peida e sai voando. Olha. Ah, bolinho podre. Bolinho podre, bolinho podre. Esse provavelmente não sou eu, Pompão. Bolinho podre. Eu percebi, ele fedia podre. Ah, eu estou vendo ele. Nossa, esse daqui está muito podre mesmo. Ah, e a Pomp está me seguindo agora. Está tudo bem porque esse meu personagem é bastante rápido até aqui. E ele tem bastantinha estamina. Ah, bolinho podre. Eu estou tentando chamar a máquina. Corre. Bolinho podre? Não, não é podre. Bolinho estragado. Meu Deus, gente, já vai ser muito mais difícil eu conseguir fazer essa habilidade de verificação. Vai, 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 vai. Vamos ver se dá para fazer essa máquina aqui. Arruma essa daí que eu olho o bolinho podre. O bolinho podre, viu? Corre, corre. Corre, gente. Deixa o bolinho podre comigo. Alguém tem habilidade? Será ficar rápido? Ah, não tem não. Ah, não. Eu estou cercado, gente. Ah, não, Rafinha, corre. Meu Deus, que susto, bolinho. Olha, gente, eles já vão ficar prontos para ir para o elevador. Porque o gatão está na última máquina. Eu queria poder dançar. Eu queria dançar. Gente, o bolinho podre está aqui. Eu vou distrair ele enquanto vocês terminam a sua última máquina. Vai, gatão, vai, gatão, vai, gatão. Vai, 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 elevador, elevador. Corre para o elevador. Bora, bora. Toma. Eu também estou aqui. Só que eu vou esperar vocês virem para mim poder continuar distraindo ele. Vai, gente, todo mundo para o elevador. Vem, 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 gente. Ah, não. O que é que falta? Eu, eu. Aí, boa, poupão. Meu Deus. Nossa, que cheiro é esse, poupão? Ih, cachorro podre. Nossa, e essa loja aqui veio bem ruizinha, hein, Dendy? Eu não vou comprar nada. Bem fraca, eu não vou comprar nada. Eu comprei. Eu comprei só um chocolatinho para me ajudar. Olha, nem onde nós perdemos vida nessa primeira rodada. Eu não perdi. Ninguém perdeu. Vamos, brós. É óbvio que não perdemos. O dente é essa flor? É. Ah, é o mundo do dente. Eu quero uma missão rápida e prática. Encontrem seus alvos e cumpram os objetivos. O que é isso, gatão? Eita, galera, toma cuidado. O quê? Tem o monstro da cauda. Como assim? Eu já estou arrumando uma máquina aqui, gente. Não, peraí. Não, não. Aquele monstro da cauda? É, é aquele mesmo. Eu tenho que tomar muito cuidado com ele. Eu estou vendo ele, Dudu. Ele está no meio, Dudu. Meu Deus. Isso é bom ou ruim? Gente, eu estou conseguindo, gente. Isso é muito ruim, Rafa. Ele é um sniper, Rafinha. Ele dá uma caudada assim, Rafa. Tá, ele está comigo, galera. Ô, rapaz, tem uma máquina boa. Ainda bem que eu encontrei... Ai, ai, ai. Ainda bem que ele... Ah, o da cauda me viu. Galera, o Dudu tomou um... O quê? Toma cuidado com esse monstro. Gente, eu consegui terminar um. Não dê a cara para o espelho do mal. Toma cuidado, Lu. Porque esse espelho do mal, ele é muito do mal. E ele vai atirar em você. Eu faço para fazer aquela... Eu vou correr aqui, vou tentar fazer. Aí, deu. Estou aqui para fazer a máquina. O monstro da cauda está aqui, gente. Meu Deus, Pompom, não tome um... Desviei deles. Eu sou sobre o controle, gente. Terminei uma máquina aqui. Não está achando nenhuma. Estou terminando uma já. Beleza, então essa é a última. Vamos para o elevador. Não, não, pode. Calma, está tudo bem. Vamos todo mundo correr para o elevador, galera. É, mas onde está o elevador tem o bicho da cauda. Meu Deus. Deixa ele passar. Ah, não, ele está indo para o teu lado. Rafinha, eu te salvo. Terminando. Ele está me seguindo, Rafa. Bora, gente, para o elevador. Nossa, o Rafa está pegando. Faltam o gatão também. Bora, gatão, cadê você? Eu estou chegando. Gatão, ele está passando. Gatão, gatão. E ficarei para trás. Não, gatão. Você perdeu uma vida. Vamos ver. Não levei dano. Cara, eu acho que o primeiro, hein. Eu também acho que o primeiro, galera. Foi melhor. Primeiro. O gatão levou um de dano. Está tudo bem, Rafinha. Eu estarei aqui para auxiliá-los na missão. Pegue minha vida, gatão. Não, tudo. É um sacrifício por você, gatão. Não. Isso doeu. Use essa vida bem. Está bom, eu vou perdurar rapidinho. Tem um aqui, tem um aqui. Quem vai? Rapaz, você vai logo no meio. Boa sorte, meu cachorro. Nossa, eu errei esse negócio e agora os bichos estão aqui. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Dá uma dica. Sempre deixa os do meio por último. Galera, como vocês podem ver, essa minha habilidade de um personagem, eu gasto uma das minhas vidas para dar para os meus companheiros que eu escolheram. Me viram, 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 me viram. Também me viram. Será subir o pão-pão, galera? Eu não sei, eu acho que não. Será? Eu estou jogando bem safe porque o Dudu se sacrificou por mim. E eu preciso fazer bom uso dessa vida agora, gente. Me viram, me viram, me viram, me viram, me viram. Eu quase fui mordido. Eu vi. Meu Deus. Galera, toma muito cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu estou terminando mais uma máquina aqui, beleza? Vai lá que eu estou de olho, vai lá que eu estou de olho. Eu não terminei nenhuma agora, eu só fui perseguido. Achei uma, vou terminá-la. Tá, 50, meu Jesus, a 90. Eita, a Poppy está me seguindo. Pronto, deu, 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 deu. Tá, a Poppy parou de me seguir, eu posso continuar. Não, não posso continuar a minha máquina. Corre, meu amigo. Fuja. Estou guardando estamina, sempre economizando estamina. É isso aí, Rafinha. Agora a Rafinha está pró. Ele fez curso de Dendy's World e agora ele vai acabar com os bichos. Oba, e aí, quem é você? Ah, não, corre, gente. Corre, 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 corre. Ih, tem mais uma máquina. Bora, gente, corre. Todo mundo para o elevador. Para o elevador, rapaziada. Rafinha, usa estabilidade para virar o teste. Vai, 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 vai. Obrigado. Você já está aqui. Ele mordeu eu. Meu Deus, ele estava no elevador, eu não vi. Ah, não, gente, não é possível. Todos vocês perderam uma vida. Ai, o que a gente faz? Eu vou pegar um Speed Candy. Não, não vou pegar, não. Não, eu também não vou. Caraca, Dendy, ajuda a gente com uma lojinha melhor. Pelo menos uma vidinha, né? Ah, pelo amor de Deus. Kit de saúde, usar esse item, restaura todos os seus corações. Nossa, eu consegui um item raro. Nossa, pão. Usa para você estiver com o coração. É. Legal. Galera, outra missão, outro dia de batalha. Olha, eu estou no quarto andar, cheguei muito longe. Rafinha, pegue isso. Eu te curei, fofinho. Mas agora eu só tenho mais uma vida. Não. Galera, o homem do machado está no meio. Cuidado. É só vocês não entrarem na área dele. Eu não faço base. Que medo. Estamos em uma enrascada. Já estou fazendo uma, hein? Ai, meu Deus. Viu eu, viu eu? Ih, terminei uma máquina. Calma, corre, corre, corre. Fala, gatão. Vem aqui para o fundo, tem um chocolate aqui, velho. Vai para lá. Vai para lá, acho que vai ser bom para você. Não precisa, obrigado. Vai para lá, isso. Vai para lá que eu estou aqui. Não, não, não. Tem um bicho aqui. Nossa, gente, que lugar louco, né? Eu consigo curar o Dudu com o meu cliente de saúde? Eu tomei dano. Por que eu tomei dano? Eu nem fiz barulho dentro da área daquele bicho feio. Ele dá dano mesmo se você não faz barulho, rapa. Não pode entrar na área dele. Completei um, gente. Quem é que está aqui? É o gatão feio. Eu não sou feio. E o bicho está vindo, papai. Calma, calma, relaxa. Estamos bem. Uh, bala. Uh, chocolate. Ah, não, é fita. Quem que está aqui do meu lado, gente? Acho que eu comi a fita. Oh, sou eu, sou eu. Por que você... Mano, é eu aqui, velho? Eu estou terminando a última máquina, gente. Todo mundo corre primeiro, rapaz. Vou dar uma mordida nesse bolinho. Ai, que susto. Pão, pão, você me deu, pão, pão. Mordida no bolinho. Vamos todo mundo dar uma mordida no bolinho, hein? Vamos usar a técnica máster, gente. Vou dar uma mordida no bolinho, hein? Rapinha, dá uma mordida no bolinho, rapaz. Vai, 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 vai. Buster Supremo. Rapinha, pegue mais uma da minha vida, rapaz. Corre. Ah, você conseguiu mais uma? Corre, gente. Todo mundo para o elevador. Nossa, a gente ficou muito rápido. Cara, a gente já está preso com o mapa, velho. Nossa. Eu acho que... Eu acho que o primeiro, hein? Um item aleatório. Tomara que vem um kit médico ou uma bandagem. Tá, eu botei no primeiro. Opa, para mim veio uma bandagem. Perfeito. Tirei para mim e veio ruim. Eu gastei uma coquinha e ganhei uma coquinha. Eu comei um doce e ganhei um doce. Eu consegui cinco chocolates. Galera, joga cinco. Ô, louco, Rafa, isso é muito bom. O quinto andar, o que tem no quinto andar? Por favor, fala para mim que não é ruim. Pão, pão, você jamais vai descobrir. Usa o pandeiro, um de vocês três aí para a gente ficar rapidão. Uhul. Nossa, olha a nossa velocidade. Olha isso. Faz um de vocês aí, porque para mim é muito mais difícil fazer essa máquina. Tô fazendo. Já sei, Dudu, aperta nessa máquina e solta. Ah, tá, pode deixar. Valeu. Aí. Nossa, a gente está fazendo muito rápido essa máquina. Cara, essa tática é boa, hein? É mesmo. Chifre de ar, que que é isso? Ah, isso daí é para quando você quiser salvar um amiguinho que está sendo perseguido e está sem estamina. Você usa isso daí, porque os monstros vão ir na sua direção. Eu peguei. Ah, legal. Meu Deus, uma criatura está me perseguindo? Usa o chifre de ar. Mas ele já está me perseguindo, sou eu. É verdade. Consegui. É que no meu planeta todo mundo é inteligente. Cuidado. Eita, fofinho. Ó, tem um chocolate aqui também. Pega aí o chocolate. É um bicho diferente. Cadê você, Rafa? Fazer maquininha. Vamos fazer maquininha. Me escondi. Tá, para de me ver. Boa, fofinho. Tô acabando a última máquina aqui. Quer dizer, tá em 30. Ai, 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 ai. Não, não, não. Pegou eu, pegou eu. Ah, Pompom, não. O bicho dá mal, Dudu. Olha vocês. Ele está aqui no fundo com a gente. Tem uma máquina aqui. Pompom, ele voltou. Ele está para trás? Acho que ele voltou. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Ai, ele está comigo. Não, não. Rafa, corre. Ele dá uma garada, gente. Cuidado. Fofinho, pega. Não, alguém tomou dano. Fui eu. Não. 50%. Dudu está com uma vida só. Eduardo, não, galera. Não, não, como você consegue vida? Eu dou o meu jeitinho, Rafa. O homem que dava o jeitinho. Ele está aqui, galera. Vai, 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 vai. Termina a máquina. Corre para o elevador. Vai para o outro lado. Voltabilidade. Vem. Voltabilidade. Olha só a minha velocidade. Olha a minha velocidade. Vamos, gente, vamos. Não, é para o outro lado. Ah, tem que ir por aqui. Meu Deus, Dudu, 16 segundos. Vamos para o elevador o mais rápido possível. E cheguei. Vai, vai, vai. Corre, corre. Eu não vou chegar a tempo. Brincadeira, cheguei. Esse cara é muito emocionado. Kit médico, kit médico. Garrafa. Garrafa é pop. Mas nem gosto de pop. Nossa, essa garrafa é muito boa, gente. Compra. Quando você tiver com pouca energia, você consegue recuperar a tua energia toda instantaneamente. Ok. Instruções, cronômetro. Eu não vou gastar com nada. Eu não vou conseguir usar essa garrafa, porque eu não tenho muita... Qual que é o nome daquele negócio lá que usa para pensar? Peido. Eu não tenho muito peido. Esse cachorro. Galera. Ai, não. É, gente. Isso é um apagão. Toma muito cuidado, porque... Bicho, 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 bicho. É bem mais difícil de ver um bicho. Galera, ele está aqui. Ah, não. 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 Dudu? Dudu morreu. Dudu? O Dudu foi executado, galera. Não. Não acredito, a gente perdeu o Dudu. Galera, vocês vão ter que fazer uma nova estratégia. Não. Relaxa, fofinho. Eu vou te ajudar. Lembre-se. Eu estou com você. Que um desses corações aí são meus. Então, eu estou com vocês, gente. Temos um pouco do Dudu em nossos corações, em nossas almas. Vocês, amigos, devem completar a missão e honrar a memória de Eduardo Beteiro. Gente, eu vou conseguir completar um já. São cinco. Meu Deus, é muita máquina. Eduardo, Dudu, você será lembrado. Grande jogador de Friday Night Funk. Opa, tudo bom? Agora vai faltar só duas. Quem é você? Boa, gente. Oi, gente, mas vocês são rápidos, hein? O que é isso? Cuidado, cuidado, bolinho zumbi. Sou eu. Vem cá, Pampão. Não era você que queria me dar uma mordidinha. Não era você que queria me dar uma mordidinha, Pampão. Pera, é você, Dudu? Não. Só que você tem uma bandagem. Boa, Pampão. Uhul. Olha aí, uma máquina. Boa. Beleza. A minha já está em outra, galera. É só vocês terminarem essas duas máquinas e correm para o elevador. Estou fazendo a máquina. Estou fazendo a máquina. Eu acho que eu vou fazer tanto também. Dá para o elevador já? Eu sou ruim, eu não sei de ficar, filha. É para lá, é para lá, gatão. Mas onde que é para lá? Fiz uma. Para a direita. Boa. Isso, reta aí, reta aí. Ai, obrigado. E... Como você está me vendo, seu peitorreiro? Estou fazendo a máquina e vendo você. Ah, tá. Você é hacker. Estou acabando, estou acabando. O bolinho zumbi está me perseguindo. Vem cá, gatão. Vai, 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 vai. Todo mundo para o elevador. Ah, não, gatão. Eu não acredito. Foi mal, foi sem querer. O que foi isso? O Pampão pegou o item errado no chão. Ah, o Pampão. Corre para o elevador, meu cachorro. Boa. Meu Deus do céu, mas você veio igual um jato. Galera, se vier, a coisa de coração pega. Meu Deus, não veio. Acho que o 2. Diminui o tempo das máquinas. Hoje vai ser uma missão difícil. Hoje a gente está com problemas. O Dudu foi embora. O gatão peidou. Só coisa ruim. Eu vou ter que jogar de uma forma que eu não gostaria. Vou me sacrificar. Adeus. Gatão, o que é isso? Esse era o meu papel. Ah, tá. É, vai mal, foi sem querer. É o calor do momento. Esse aqui parece ser legítimo aqui, eu peguei. Fofinho, fofinho, vem aqui. Faz essa máquina. Galera, estou fazendo uma máquina. Bora, bora, bora. Uh, a caixinha. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Está comigo, está comigo, está com Deus. Está comigo, está com Deus. Pode deixar. Papão, você está sendo perseguido por 10 monstros. Pode deixar, pode deixar, gente. Está comigo, está com Deus. Pega a garrafinha. Achou o meu louco? Por que você não pegou a garrafinha? Porque eu estou cheio. Ah, tá. Meu Deus, não, 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 não. Stop Extracting. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vai, 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 continua. Eu estou com os dois bichos aqui comigo. Que cara pró, velho. O Boxe. Ele está comigo, ele está comigo. Está os dois comigo. Gente do céu, só tem MVP nesse time, você é louco. Está os dois bichos comigo, gente. Vai, vai, vai. Só segue, só segue. Eu tenho ainda uma garrafinha, tem suquinho, tem tudo. Eu estou orgulhoso do cachorro e do Rafinha, porque para quem morrer primeiro, está carregando nós, hein? Mais um. Está os dois comigo. Vamos embora, gente. Sai daí, sai daí, sai daí. Vai, Rafinha, vai procurar uma outra máquina. Tá, essa aqui eu já estou fazendo. Ali na frente, Rafa. Ah, mas sim. Ah, não, o Boxe está te seguindo. Boa. Vai agora, Rafinha. O Boxe está comigo, o Boxe está comigo. Não tem dois Boxes. Não, tem, não, tem, não. Ele estava seguindo o Rafinha agora há pouco mesmo. Vai para a última máquina, gatão. Só falta uma. Ali. Aonde, aonde? A sua direita. Uh, obrigado. Isso, boa. Ai, Duto. Mas distraia a Poppy primeiro. Eu vou ter que distrair ela. Vai, começa a fazer a máquina. Deixa que o Pompom distraie ela. Vou deixar. Pompom, não fica muito longe dela que ela vai vir em mim, hein, Pompom? Pelo amor de Deus. Vamos lá, Rafinha, é nóis. A gente precisa carregar essa missão. Vamos lá. Tudo bem. Ai, gente. Foi apenas um imprevisto. Gente, a Poppy é rápida, né? Pelo amor de Deus. Ela é um pouco rapidinha, sim. Rafinha, terminou a máquina. Não, só falta o do gatão agora. Rafinha, vamos conseguir. Vamos sair desse lugar. E vamos comprar muito Danone para o Dudu. Uso o F. Gente, não tem o que fazer. Vou entrar. Vamos lá para o elevador. Estou no elevador. Estão os dois bichos no elevador. Dá a voltinha, dá a voltinha, dá a voltinha. Não, por que você foi seco? Peraí, que vai entrar uma bandagem. Boa. Agora vai ter que... Vamos lá, Dente. Vem de alguma coisa de útil. Meu Deus, eu estou com muito dinheiro. Não sei o que fazer. O que a gente vai fazer? Olha o que eu não sei fazer. Olha o que eu não sei fazer. Eu tenho um negócio de curar, mas eu não consigo curar vocês, né? Infelizmente não, cachorro. Estamos em um momento difícil, galera. Chegamos em um nível em que o gatão está com um coração, Rafinha com dois e Pompom com três. A situação está delicada. Um, dois, três. Gente, de primeira. Pompom, vem comigo aqui, Pompom. Não, Dudu pode, sai. Vou te dar uma bandida, Pompom. Nossos heróis chegaram a dar oito. Será eles capazes de chegar até o final? Descubram durante esse episódio ainda. Tem uma máquina aqui, mas tem bicho me seguindo. Opa, Pompom, consegui mais uma bandagem. Meu Deus, eu não vi. Eu só cliquei. Ai, senão eu teria dado para eles. O bicho veio seco em mim. Ah, fofinho. Rafinha, só tem mais uma vida, galera. A gente consegue. Joga em safe. Não tem limite de tempo, lembrando. Vai, Rafa. Vai naquela máquina agora. Tem uma máquina lá em cima, gente, mas eu vou fazer. Eu vou fazer essas duas aqui. Então foca nas outras máquinas. Vai lá, gatão. Eu tenho que virar um bicho. Ai, ufa. É, foi assim que eu vou rir. Eu vou fazer... Meu Deus, alguma coisa está me perseguindo. Não sei o quê. Bonito e limpo. É o bolinho ali, ó. É o do dois. Ah, está tudo certo. Gatão, cadê você, gatão? Não, 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 não. Eu vou esperar ele ir embora dali. Eu não vou ali fazer essa máquina antes disso, não. Gatão. Ih, gatão, o quê? Sai daqui. Vem com, gatão. Eu já estou aqui, seu peito. Bolinho pode. Ai, meu Deus. Sai, bolinho pode. Estou fazendo a máquina, guerreiros. Aqui estamos em uma enrascada, uma situação difícil. Estou fazendo uma. Boa. Agora é só faltar vocês terminarem essas máquinas e é só correr para o elevador. Cachorro, que susto, velho. E o bicho está vivo. Ah, bicho não veio. Calma, relaxa. Pode continuar, gatão. Tá bom, vou confiar em Eduardo Dudu Beteiro. Ele demora um pouquinho quando ele começa a varrer o chão. Ai, meu filho. Meu Deus, varreu o chão e foi embora. Sai daí, sai daí, sai. Ah, ele não veio. Não, ele veio sim, ó, bolinho. Meu Jesus amado, galera, me perdoa. Eu fiquei um pouco olhando para o lado. Vai, 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 faz a máquina. Estou fazendo. Calma aí, vou espirrar, tio. Estou fazendo uma. Já vou acabar essa aqui, graças a Deus, terminamos. Boa. O que é isso aqui, uma coquinha? Não quero uma coquinha, quero um coração. O que é isso, skill check? Uh, lalá, vou pegar isso aqui, ó. É, você chamou a atenção de todos os mocos por cima de você, gatão. Perfeito, não tem máquina. Ó, vai liberar o portão. Cobre o elevador, gente. Foi. Vamos lá, amigos. Bora, 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 bora. Vamos encontrar a saída desse lugar. Bolinho pode, bolinho pode, calma. Toma cuidado com o bolinho. Nossa, você só foi por muito pouco. Gatão. Não. Não, gatão. Gatão. Fofinho, só tem eu e você. E eu vou te proteger o máximo que eu conseguir, fofinho. Desce chocolate pra mim. Vamos lá, vai, vai, começa a fazer. Nossa, tem três máquinas logo no começo. Uhul. Tchau, fofinho. Mano, passou um box na minha frente. Eu tô com ele, eu tô com ele. Cara, tem três máquinas no meio. Eu tô vendo. Nossa, e a última tá aqui. Rafinha. Ele tá contigo, ele tá contigo, ele tá contigo. Tá mais. Boa. Beleza, vou usar aqui numa máquina. Rafinha, terminar uma máquina. Pompom vai terminar outra. Fofinho, tá tudo aí. Vai, Rafa. Boa. Tá, fiz um amarelinho. Amarelinho é muito bom. Boa, terminamos uma. Nossa, agora é muitas. É cinco? Cadê o Boxten? Ah, ele tá logo ali. Bonito, limpo. Ali. Faz isso, faz isso, faz isso. O Boxten tá indo... Não, não tá indo, não. Tá tudo bem. Ah, tá, beleza, beleza. Tem um ali fácil. Agora só falta vocês terminarem esses dois e correrem pro elevador. Vamos, Rafinha, a gente vai conseguir. Tá terminando. Também. O Boxten tá indo aí. Beleza? Terminou. Vai, Rafa, pro elevador. Vem, vem, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, olha quão rápido que a Rafinha tá, gente. Eu acho que esse é o máximo de rapidez que dá pra chegar. Não é possível. Fofinho, vem, 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 vem. Vai, Rafa, vai, virador, Rafa. Entra aí, rápido. Nossa. Graças a Deus. Essa foi por muito pouco. Uma bandagem, compra a Rafinha. Pega, 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 Fofinho. A bandagem e a coca grande, gente. Consegui uma bandagem. Peguei a coca, eu tenho duas bandagens já. Bora, Fofinho, nossa missão impossível está mais que longe. Tem mapa esse? É um mapa de cozinha. Fofinho, faz esse daqui já. Tá. Tem bicho. Cuidado dessa. Não vem pra mim. Pode deixar. Os dois monstros estão com um pão-pão. Só que eu acho que provavelmente vai ter outro. Vai, Fofinho. Tô carregando os monstros. Pode continuar fazendo aí. O negócio tá feio aqui comigo. Sai de perto daí, Rafa. Os dois monstros estão aí. Usa habilidade de velocidade. Vai, vai, vai. Atravessa, atravessa. Não pega os itens no chão. Deixa eles que eu vou. Rafinha, volta. Tem uma máquina atrás de você. À esquerda. Agora à direita. Aí. Eu acho que o Papão tá com os únicos bichos. Consegui. Boa, Rafa. Mais uma máquina completa. Achei mais uma. Tomar. Ô, Fofinho. Manda bala. E essa aqui tá bem escondidinha. Então nenhum bicho consegue me ver. Consegui. Tenho um bicho aqui. Rafinha, a máquina. Eu vi. Boa. O Papão perdeu uma vida. Não vi, não vi. Ai, meu Deus. Tá tudo sob o controle. E a última máquina tá com o bambu também. Eu tô terminando essa. Tá na metade. Mais do que a metade. E terminei. Vai pra esquerda, Rafinha. Vai pra esquerda. Aí. Agora volta, 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 volta. Volta, volta. Isso, vai por aí, Rafa. Agora vira direita. E aí tem uma máquina. Pronto, eles estão bem longe. Essa daqui é só a última, Rafa. Tá, Papão. Tá lidando com os bichos. Ô, Dudu, não cansa de correr atrás de mim, não? Vem cá, Papão. Tô quase. Oba, vambora. E... Corre pro elevador. Foi. Vixe, eu tô no elevador. Vai, Rafinha. Vai pro elevador, Fofinho. Usa tua habilidade. Não. O Rafinha perdeu uma vida. Fofinho, calma. Vem, 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 vem. Vai, Rafa, elevador. E... Cheguei. Ua. Uhul. Conseguimos. Mais uma fase. Cura pra mim. Cura. Bora. Vambora, Fofinho. Agora não vou conseguir ficar segurando o bicho, não, tá? Não tô enxergando nada. É, gente. Tá tudo escuro. Ali. Boa. O Pampão e o Rafa já estão em uma máquina. Rafinha. A Pupi. Ai, o Rafinha perdeu mais uma vida. Cadê? Parou de me olhar? Parou, Rafa. Que susto, meu Deus do céu. Concentradaça aqui. Foi? Ai, é não. Rafinha, você ficou em um lugar. Ah, não. Te viu? Boa. Nossa, eu jurei que você ia de F agora, Fofinho. Tá, o Pampão tá em mais uma máquina. Rafinha também tá em uma máquina. Nossa, são seis. Rafinha terminou mais uma. São seis com blackout. Peguei uma fita. Dudu, olha aqui onde eu tô. Você acha que tem como vir bicho aqui da esquerda? Acho que não, né? É parede, né? É parede, Pampão. Ai, Rafa, tem uma máquina. Tem duas, na verdade. Fazendo uma, vai ser meio difícil que os bichos me ver aqui. É só terminar essas duas e vocês conseguem sair daí. Vamos lá, Fofinho, a gente vai conseguir. Mais uma partida zerada. Eu vou te proteger, Fofinho. E? O meu tá na metade, calma. Pode ir no preservador se quiser. Ou vai comigo, vai comigo. Espera um pouco, vai comigo. Eu não sei onde que tá. É só ir reto aqui nessa direção. E? Boost. Bora. Corre. A gente tá muito rápido. Vai, galera. Todo mundo pro elevador. Ah, não. A Pampi tá aí. Não, a Pampi perdeu uma vida. Não. Sem problema. Sem problema. Melhor eu. Pronto. Eu tenho cura ainda. Prontinho. Boa. Nossa. Uh, o medkit. O medkit médico. Eu posso comprar também o medkit? Pode. Comprei. Eu compro o kit médico. Agora usa. Boa. Boa. Tamo com a vida máxima de novo. Uhul. Vambora, fofinho. Aê. Vou ficar mais um tempão. Que não tenha blackout. Tá, tem um monstro ali. Lá embaixo. O que é aquilo? Não é um item muito bom. Rafa, só se você quiser salvar o Pampão. Tem nada. Nada. Aqui, tem uma máquina. Pode começar a fazer essa daqui, que essa aqui acho que é a mais de boa. Tá. É difícil o monstro vir pra cá. Se ele vier, eu pego. Ó, tá os dois aqui. Beleza, vou atravessar pra lá e fazer aquela máquina. Nossa, eu tô vendo três máquinas. Vai em uma. Eu tô safe aqui, tô com três corações. Tá bom, tem um monstro indo pra aí. Tá. Ele vai vir pra cá. Não, Poupão, toma... Poupão, sai daí. Olha esse monstro mega rápido. Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, sai, bicho. Vai, vai, tomara que eles saiam. Ai, nossa. Não, você chamou a atenção dela. Calma, eu sei o que eu tô fazendo. O quê? Como você fugiu ainda? Poupão, vem pra mim. Mano, a Ticha tá coladinha no Rafa. Oi, Ticha, aprende. Oi, Rafinha. Eu confesso, quando o Rafinha passou na minha frente, eu fiquei em choque. Eu peguei um cabo de jumper. Mano, eu tava muito colada nele, tadinho, mano. Não, eu tô de bom, ela é minha amiga. Mano, como assim a Ticha não tá batendo no Rafa? É porque sou eu. Olha como perto que eles estão. É eu. Eu estou seguindo. Neto, quem te chamou aqui? Deixa comigo, vai embora, vai embora. Poupão, pode andar normalmente sem sprint, ela é seu amigo. Ela não vai te pegar. Sério? Não. Não? Ela me mordeu. Gente, por que eu tô lento? Porque você terminou uma máquina, Rafa. Às vezes as máquinas, elas tiram as coisas. Mas a Ticha também tá ali. Oi, Ticha. A Ticha é amiga até você tomar uma mordidona dela. Ah, ela não vai conseguir. Continua aí, Rafa. Tem duas máquinas que eu venho fazer. Oi, Ticha. Se você achar a última máquina, Rafa, marca onde que ela tá que eu consigo ir lá. O Rafa tá distraindo os monstros, Pompão. Os dois estão com ele. Ah, não, Rafa. Você entrou em um lugar sem saída. É de boa. Nossa, a Ticha é muito mais rápida que o Shrimp. Ou sei lá como que ele se chama. O camarão. Camarão fofinho. Ele não é muito fofinho esse daqui não, viu? Tá, ai, meu Deus. Ai, o Rafinha tomou uma mordidona. É, porque eu não queria fazer o bicho ir pro Pompão. Ah, não, Rafa. É esse daí que tá te perseguindo. Tá, ele parou de te perseguir. Que bom. Tem refri aqui, Rafa, onde eu tô. Eu quero. O que esse cabo de jumper faz? Pra aumentar a velocidade. Quando você estiver fazendo uma máquina, é só você usar ele, porque daí ela vai terminar bem mais rápido. Oi, Ticha. Tudo bem? Tá bem, aí, Ticha? Falta uma. Agora sai, por favor. Falta só essa daí, Rafa. Sai, por favor. Tchau, Ticha. Beleza, vou fazer a última, Rafa. Tá. Aqui no elevador. Tô brincando com o bichinho. Eu fiz o mesmo com todos os bichos. Agora, Rafa, corre pro elevador. Oi, Ticha. Tchau, Ticha. E... Rafinha chegou, boa. Pompão também tá chegando. Pompão chegou. Não, mas é que eu vejo a gente novo você, Ticha, frente. Vambora, mais uma concluída. Aumenta a velocidade dos tons, diminuiuindo a carga da bilhade ativa dos tons. Não, vamos aumentar a velocidade. Eita! Pompão! Volta um pouquinho. Ô, Rafa, Pompão, vamos ver um negócio que tá ali no meio do mapa, rapidinho, por favor. O quê? Não é muito amigável, eu vou já dizendo. Meu Deus! O que que é isso? Esse daí é o Sprout! Galera, vocês não querem chegar perto dele. É... Meu Deus! O que que ele faz? Se ele te ver, ele vai espalhar tentáculos debaixo do chão pra te pegar. Ai, meu Deus! E ele é muito bom também que vocês podem pegar seus pontos de pesquisa pra poder desbloquear o personagem. Só que daí ele vai ser do bem. E ele vai poder curar os outros sem precisar gastar as vidas. Que nem eu fiz com o Rafinha. Tá, 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 beleza. Todo mundo passou pra lá, fofinho. Vai, vai, vai. Faz a máquina também, Pompão. Usei um cabo de jumper. Boa. Boa. Ô, o Polinho. Tá voltando. Ô, o Polinho. Rafa, o Sprout tá aí, fofinho. Toma cuidado. Ele vai me ver. Ele é meu amigo, Dudu. Fiz amizade com todos. Rafa, ele não é amiguinho, Rafa. Confio. Eu fiz amiguinho com ele. Vem cá, Pompão. Não, não, não. Eu tô cheirando ruim. Eu tô há muito tempo aqui. Já tô fedendo. Para de extrair. Tá, beleza. Vai, fofinho. Agora o negócio tá feio pra nós. Logo o Sprout. Mano, olha a respiração dele. Sprout é friend. Rafinha, não! Ah, galera, o Sprout é friend. Tem um, fofinho. Rafa. Fofinho, não, corre. Toma cuidado. Eu falei. Ele não acertou em mim porque ele é friend. O que é esse tentáculo que te bateu, então? Eu tô te avisando, Rafa. Não fica parado. Sai do raio de visão dele, fofinho. Ele parou de me ver, só que eu tô correndo de medo. Calma, calma, fofinho. Calma, calma. Se arruma aí, fofinho. Oi, oi. Quem me viu? Oi, oi, oi. Foi o Shreem. O camarão. Camarão. Eu nem gosto de camarão. Sai. Ah, não. Rafinha, corre. Mas toma cuidado pra direção que você vai correr. Que bom que ele não vê pela grade. É. Olha, o Sprout. Meu Deus do céu. Onde que ele tá indo? Vai pra lá. Ai, que susto, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Quase que eu me caquei. Sai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Calma, 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 calma. Tem o Sprout e o bolinho lá. Tem uma máquina bem ali na frente, gente. Só que é onde o Sprout passa. É, sua máquina aí é uma das mais arriscadas. Pode ir lá. Vai, 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 vai. Falta só uma máquina, meu Deus. O Sprout tá indo longe. A gente vai sobreviver ao Sprout. E boa. Beleza. Falta só uma máquina. Cadê a última? Camarão, camarão, camarão. Camarão, camarão, camarão atrás de você. Ai, meu Deus. Olha o Sprout bem ali, galera. Tá boa, vocês estão do outro lado. Agora é só procurar pela última máquina. Achei. Ali. Vai, fofinho. Agora eu vou lhe proteger pra que você possa usar essa máquina. Deixa eu passar por aqui, menos o Sprout. Tá tranquilo. Vambora, fofinho. Última máquina. A gente vai ter que atravessar tudo até o outro lado pra conseguir chegar no final. Então vai ser a tarefa mais difícil do mundo. Gente. O elevador tá aqui. Ah, tá ali. Ah, então tá de boa. Vai, gente. Matiu o seu poder de super velocidade. E... Pola. Andar 14. Nenhuma cura. Essa é doce... Vou pegar essa aqui. ...endima. É, não é muito útil, rapaz. O que ele faz? É aleatório. Ah. Meu Deus, a gente sobreviveu ao bicho mais louco que tinha nesse jogo. Não tem como a gente não sobreviver mais que isso, cara. E é um dos mais raros ainda. Meu Deus, muito da hora. Foi muito louco, foi muito louco. Ah, não. Ele saiu de novo. Meu Deus, não é mentira. É duas partidas seguidas. É, ele tá perseguindo você, gente. Começa o mapa, meu Deus do céu. Esse mapa aqui é dele, não é possível. Dudu, você tá vendo aí? Matinha, toma cuidado. Não. Nossa, essa foi muito pouco. Melhorou pra mim, graças a Deus. Cara, se o Pompom não tivesse passado ele naquela hora, a minha estaria muito morrida. Mano, foi muito perfeito, sim. Ah, não. Pompom, você deixou ele te ver. Bora deixar, bora deixar, bora deixar. Sai do raio de visão dele que vai dar tudo certo. Boa. Rafa, olha o Sprout ali. Se ele virar pro teu lado, vai dar ruim. Tá, ele não virou. Boa. Medo. Meu Deus. Fazendo mais uma. Nossa, Pompom. Rafinha, pop. Ah, o Sprout tá logo ali. Ele ia passar reto ali, Dudu. Daí eu fui inventar de moscá e daí o negócio passou. Fiz. Consegui. Boa. Mais uma aqui também. Ah, ele tá ali, Rafa. Ah, não. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Você está escondendo no meio das duas mãos. Não vem pra cá. Pompom, ela tá indo pra ir. Vai, Rafa, você tem que sair daí, fofinho. Não posso agora. E pode ir. Vocês já viram a última máquina? Ah, eu tô vendo. Sim. Meu Deus, tá lá no meio. Eu fiz, acho que três ou quatro aqui nesse canto. Fazendo uma. Boa, Rafa. É a última, fofinho. É só não deixar nenhum monstro te ver. O Sprout tá ali. Cuidado aí, Pompom. O Sprout tá perto de tu. Rapaz, vem começar a perseguir. Vai, volta. Volta, fofinho, volta lá. Volta pra máquina, Rafa. Tá, tá conseguindo. Foi. Foi. Corre pro elevador, Rafa. Já era, já era, já era, já era, já era. Não, Pompom, vai dar certo, Pompom. Eu confio. Tá aqui. Pronto. Chegamos. Uhul. Meu Deus, agora ficou em tudo escuro. Acabou pra nós. É sete. Gente. Oi. Tem algum monstro não muito amigável com vocês aí? Quem? Eu não faço a mínima ideia. Fofinho, se tiver um bicho muito perto de você... Mas ele é dos grandes. Você me avisa que eu tô com uma buzina. Daí eu lanço a buzina. Pompom, salvador. Eu tô ouvindo passos pesados. Rafa, vai procurando outra máquina, Rafa. Tem uma aqui do lado, fofinho. Aqui do lado, ó. Isso. Eu tô ouvindo passos pesados. Eu errei, que eu tô moscando. Ah, meu Deus. É o robô gatelho. Senhor Deus, meu Deus. É uma ratazana. A gente descobriu qual monstro que é agora. E ele não para de te perseguir tão cedo, hein, Pompom. Meu Deus, eu não tenho mais nada. Acabou pra mim, gente. E dois monstros atrás, Pompom, não. É no último segundo de vida. Não, Pompom. Rafa, por que você chamou a atenção dos bichos? Vai, fofinho. Você tem que conseguir. Agora só sobra você e eu. Esse último coraçãozinho aí, Rafa. É uma parte de mim, fofinho. Então nós estamos juntos ainda. Beleza? Beleza. O que que isso faz? Começa a fazer aquela máquina ali. Te deixa mais rápido. A Tisha, ela tá bem ali do lado. Toma cuidado. Pode continuar fazendo a máquina, eu acho. Que ela tá só varrendo de boinha. E boa. Tá, ela foi pra outra direção. A Tisha é amigo? Não é amiguinho, não, Rafa. Ah, não. O gato te viu, Rafa. Corre. Ah, não. Ah, não, 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 não. Você tá encorralado. Não, fofinho. Ah. Vocês foram muito bem. Que isso? Olha essas fofinhas, a gente te vê aqui no Dance World, só que de Tower Defense. Sim, bora, Rafinha. Bora pra partida logo, que eu tô muito ansioso pra ver essas coisas fofinhas aqui. É trem. E, Rafa, esse tempo que tá na tela é pros fofinhos fazerem o que, fofinho? Deixar o like. Meu Deus do céu. Eu falei muito rápido. Seria acendeu o tempo, gente? Vocês deixaram o like no vídeo? Cara, tava faltando só cinco segundos. Quem conseguiu deixar o like é tempo, galera? Comenta aí embaixo. E quem não conseguiu, pode deixar o like agora, viu? Ó, a gente não consegue colocar tropas na água. Então a gente vai ter que usar uma boa estratégia aqui, beleza? Uhum. Vamos colocar essas tropas aqui, que ela tem bastante visão. Mano, olha que legal, cara. Esse jogo parece ser muito bem feito. Parece que é. Olha só os bichinhos vindo, que coisa mais fofa. É, mas são lentos, hein? Meu Deus do céu. É três mil anos foi eles que conseguiram chegar nas nossas tropas. É, mas eles são fortinhos. Ó, Rafa, agora eu deixei esse daqui mais forte. Ele dá o dobro do dano dessa vez. Hum. Que bom, hein? Ele consegue acabar com os bichos hit and kill. E, galera, esse jogo aqui é lançado oficialmente pelo Dengis World. Porém, ele veio antes que o Dengis World. Só que ele acabou tendo alguns bugs e acabaram tirando ele do ar. E agora eles colocaram ele de novo. Quanto dinheiro que a gente ganhou, hein? Aham, e eu dei mais um upgrade na minha tropa. E agora ela tá conseguindo acabar com todas as hit and kill. A minha tá dando 20. A minha também, fofinho. Não quer botar outra tropa, né? É, a gente pode colocar outra tropa. Botei uma. Ah, essa daí, ela dá dano em área, Rafa. E ela é bem fortinha. Hum. O único problema é que ela tem bem pouca visão. É por isso que eu tirei. Eu vou deixar uma bem aqui, pra poder miar as tropas. Uou, e tá funcionando muito bem. Uhum. Dupi, ela cresceu de tamanho. Nossa, e agora ela tem bastante range. Uhum. Nossa, tua tropa, então, ela tem muito range mesmo. Olha que apelontar essa minha tropa aqui que dá dano em área, Rafa. Deixa eu ver. Deixa eu ver o meu no máximo. Boa. Ó, Rafa, o Eve 10. Será que vai vir um boss agora, fofinho? Não sei. Tomara que sim. Veio. Vixe, é o peixe de melancia. Mano, olha que bonitinho ele. Uhum, ele é muito bonitinho. Ele tem muita vida. Não é tanta. É. Já morro. Vou colocar minha cupcake no level máximo agora. Uou. Que da hora. É pra ver que ele é bem parecido com o Dendy's World. Olha só por essas tropas. Uhum. Falta mais um pouquinho pra eu conseguir dar pro verde na minha tropa. Boa, Rafa. Aí sim. Eu coloquei mais uma cupcake aqui. Tá. Aê. Coloquei. Boa. Nossa, a gente tá muito forte já, fofinho. Ô, Dudu, vou deixar um bicho que eu acho que vai conseguir virar. Tá bom. Nossa, mas ele tem muito pouco range. Na compra de Robux, use o código Dudu Meteiro com zero no final. Assim você vai estar me apoiando. Valeu, Mythos. É, verdade. Olha o dano. O quê? Ele tira muito dano. Meu Deus. Vou tirar. Eu acho que com essas tropas que a gente tem aqui, a gente já vai conseguir vencer, fofinho. Verdade. Nossa, esses dois estão matando muito. As tropas. Rafa, olha um peixe gato crepe. Crepe? Era o nome dele. Rafa, a gente tá muito forte já, fofinho. Verdade. A gente tá ganhando muito dinheiro também e tamo na wave 18. Bora, rapaz. Mas já? Sim. A gente tem que conseguir vencer. Ó, tá vendo um monte de crepe. Nossa, mas esses crepes são muito fortes. A gente tem que tomar cuidado com eles. Mas eles já sumiram. É. Nossa, Rafa, a gente tá com uma estratégia muito boa. É, eu tô botando um... Eu botei uns quatro daqui, ó. Eu tô vendo, tem muito aí. Um peixe gato de coco. O quê? Ele é muito mais forte que os outros. Tem quase o dobro de vida que o peixe gato crepe. Olha só que bonitinhos, galera. Deixa eu no meu máximo, de novo. Rafinha, a gente já tá na última wave, fofinho. Eu pesquei. E a gente já tá nessa. Bora, Rafa. A gente tem que conseguir vencer. Tá. Meu Deus. Vai aparecer um bicho com oito mil de vida. Tá, fez só o problema. Ele tem muita vida. Meu Deus. Olha só pra isso. Mas ele é super lento, hein. É um atiolote. É. É verdade. E a gente tá conseguindo tirar muito dano dele. Olha pra isso. Bora, bora, bora. Falta pouquinho. E eu acho que a gente já venceu, fofinho. Boa. E... G... G. G. Boa. Ganhamos, fofinho. Nossa, ganhamos vinte colos de açúcar e fizemos muitas outras missões. Bora voltar, Rafinha. Rafa, vai lá em quest e coleta a sua missão ali, fofinho. Tá bom. Agora a gente consegue vir aqui na loja e comprar uma nova tropa. Vem cá. Aonde que é? Não, é muito caro. Meu Deus. Deixa pra lá. Não, é com certeza que eu consegui comprar um. O quê? É muito caro. Agora, fofinho, nós vamos estar jogando na biblioteca de Book War. E adivinha que bicho que eu vou colocar? Qual? Aquele bicho que dá muito perto, só que o rende dele de perto. Ah, aquele é muito bom, fofinho. Boa. Coloca você também. Eu vou colocar esse que dá dano em área, bem aqui nessa corvinha. Tá. Ele dá 80 de dano no level máximo, então ele é muito forte. Olha só pra isso, ele tá acabando com todo mundo sozinho. Verdade. Foca em dar um upgrade nesse daqui, tá, Rafa? Tá. Caramba, que bonitinho esses bichos. De upgrade. Boa, agora ele já tá dando 18 de dano. Derme de blueberry. E vem um bicho muito forte agora. Vem um outro. Mas se a gente tá conseguindo vencer... De boa. Mais dois. Eu vou começar a colocar esse daqui, Rafa, que tem bastante range. Tá. E eu também vou aproveitar pra colocar uma cupcake bem aqui, porque ela dá muito dano em área. Dê pro grade de novo, hein? Boa. Ele já tá dando 40 de dano. Dois hits mata aquele verme de blueberry? É. É, dois hits. Nossa, olha só, tá expondo nesse expulgo, hein? E até o verme de Donald. Que fofinho ele. Morreu. Você colocou no level máximo? Não. E ele dá 80 de dano sem ser no level máximo? Sim. O quê? Ainda tem mais 4 levels. Você tá falando sério? Sim. Rafa, ela tá só mais um level e eu coloco a minha cupcake no level máximo. Aí ela vai ficar muito apelona. Isso que eu gosto de ver. Verme de frambuça vermelha. Meu, olha só quantos. Ainda bem que eu coloquei esse bicho que dá dano em área. Rafa, quanto que custa pro próximo upgrade do teu pimentão? É, 5.500. Aí eu já consigo. Boa. Meu Deus. Ele dá 160 de dano. Oh my god. Esse eu levo ao máximo, Rafa? Aham. Que massa. Mano, esses bichos se multiplicam. Mas não é bem um problema. Verme de mangos? Rafa, eu vou colocar as tropas que vão dar dano em área. Enquanto você coloca as tropas que vão dar bastante dano, beleza? Tá. Dê upgrade máximo em mais um, Dudu. Boa, Rafa. E eu já tô colocando uma cupcake minha. Quase não leva o máximo também. Boa. A nossa estratégia aqui tá muito boa, viu? Eu acho que a gente vai conseguir chegar até o final. O boss vai ser solado. Rapidinho. Eu espero. A vida dele vai ser drenada por causa dos meus bichos, que dá muito dano. Quero saber, fofinho. Rodada 17. E a gente tá se saindo muito bem. Eu tô colocando quase mais um cupcake no level máximo. E o Rafa colocou mais um pimenta no level máximo. Hum. Eu tô ouvindo essa ASMR, Rafa. Você não tá comendo os bichos aí não, né? De framboesa. É, é, é. Não. Rafael, Rafael. Rafael. Rafa, vem um bicho de Shader. Shader? É, ele foi obiterado. Todos estão no meu level máximo. Boa, Rafinha. Tenta colocar mais ainda agora. Tem até um bacon piche prateado e ele estuna as nossas tropas. Que louco. Pera aí. Então será que o boss vai estunar as nossas tropas? Nem fale nisso, Rafa. Olha mais um desse, Rafa. Ele estuna as nossas tropas. Olha pra isso. Rafa, vem agora um macarrão, um peixe de prata. De prata? Vai ter de ferro, é? É, mano, e se o boss for esse peixe aí, Rafa? E olha quantos que estão vindo desse. Não tô gostando, não. O que eu queria gostar? Rafa, parte comer os bichinhos. Tá, tá. Nossa, eles estão começando a passar, fofinho. Preocupante. E, Rafinha, wave 25 agora. Bora, Rafa. Eita, tem que comer uma música tensa. Bora, fofinho. Qual será que vai ser o boss? Eu quero só ver. Nossa, os bichos que estão aparecendo estão sumindo instantaneamente. Verme de mangostão. Vixe, agora estão aparecendo bichos mais fortes. E mais fortes ainda. Hum, shatter. E até o bacon com peixe prateado. Cara, esses que estuna, eles são muito difíceis. Uou, vai, Claudinho, bosta aí. Ele tem 24 mil de vida. Só não foi aquele estuna. Meu Deus, Rafa. Eu não sei se a gente vai conseguir, fofinho. Mano, nem eu sei. Cara, isso tá muito difícil. Ele tem muita vida. Cara, ele se curou. Perdei, eu mudei, mas é. Meu Deus, fofinho. Peraí, mas olha a vida. Rafa, a gente vai ter que vender as tropas que estão para trás e colocá-las na frente. Acho que não. Vai, vai, vai. A gente tem que seguir, fofinho. Ah, não. Ele se curou de novo. Não sei se ele realmente se cura. Vai, eu tô colocando mais tropa aqui na frente, fofinho. Coloca mais tropa. Tô colocando. Bora, bora, bora. Vai, fofinho. Ele tá... Nossa, ele duplicou a vida dele. Como assim? Você não sabe? Bora. Vai, vai, vai. Ele tá com muita pouquinha vida. Só mais mil, fofinho. E... G. G. Boa. Nós conseguimos, Rafa. Aê. Então foi isso. Tchau, fofinhas. Fica com Deus. Você achou os dois, Rafinhas, no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.